A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Municipal de Vereadores com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA e Conselho Tutelar se reuniram para debater sobre o projeto de lei de número 002 barra 2017 que trata sobre o abrigo em família acolhedora. A comissão irá debater em plenário o projeto e posteriormente ser reenviado ao Poder Executivo. A gente fica satisfeito com a importância desse projeto e com a preocupação desses vereadores em estar fazendo esses esclarecimentos, fazendo essa questão de estudar melhor essa aplicação da lei, de como vai ser. E a gente diz que é um dos momentos importantes nessa formulação dessa lei que é onde nós estamos definindo que forma vai ser atendida essas crianças, como vai ser essa instituição. Então é de fundamental importância para o município uma reunião como essa. A lei trata da questão de quem irá arcar com o funcionamento dos programas, o fundo financeiro e quem irá trabalhar com estas crianças desabrigadas. Para a presidente da comissão, vereadora Silvia, o projeto é muito importante, mas precisa ser bastante discutido pela Câmara. Foi muito importante a reunião porque nós olhamos os dois projetos ao todo, discutimos, a gente debateu e foi muito proveitosa a reunião. Nós estamos encaminhando a nossa sugestão a alguma alteração para que possa ser feita também alguma modificação pelo Poder Executivo, caso ele ache também necessário. E em seguida será votado pela Câmara por todos os vereadores, se Deus quiser. Já o vereador Aldeglan Fernandes explica que será ainda analisado alguns artigos do projeto para que se adequassem alguns pontos com a realidade de presidente Dutra. Fizemos algumas correções, vamos enviar para o Executivo para que sejam feitas as possíveis correções. Como é o caso da lei que trata da casa de abrigo, nós queremos saber como é que vai ficar a questão do recurso, o percentual que o fundo municipal vai ter que determinar e também o fundo da criança e adolescente. E já a outra lei que trata da família acolhedora, nós questionamos também o fato de que a família que recebe as crianças, ela receba proporcionalmente o valor de cada criança recebida, três, quatro, cinco, dependendo da quantidade de crianças que for recebida. O fato é que são leis importantes, o parecer vai ser apresentado na próxima sessão, segunda-feira. Queremos que seja aprovado e que a gestão municipal faça a devida correção e traga o mais rápido possível para que a Câmara possa aprovar.